Boa tarde, amores! Sejam bem-vindos a mais um Arruin-se Comigo! Bom, gente, vocês estão vendo que o meu quarto, ele tá todo enfeitado, gente. Olha isso daqui. E tá um pouco bagunçado também. Sinal de semana, gente, eu fui pra um retiro da minha igreja. Eu voltei, meu quarto tava assim lindo, e ele tá assim até agora. E o cachorro tá ali comendo a fralda. Gente, assim, tá uma loucura esse dia. Um cravo aqui na minha boca que eu estourei, e agora ele tá super inchado. Tá inchando minha boquinha. Mas assim, né, gente? Fazer o que? Eu não estava até pior que agora, é sério. Mas enfim, gente, o Arrume-se Comigo hoje é porque eu tenho as fotos. Pra quem não sabe, eu tô no terceirão. E hoje a gente vai tirar as fotos da colação de grau, porque eu não vou ter festa de formatura, mas eu vou ter colação de grau. E aí hoje a gente vai tirar as fotos. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. A gente vai me seguindo lá no meu Instagram também, que é arrobaeucamoleal. Então é isso, gente. O primeiro passo é tomar banho e lavar o cabelo, que foi o que eu já fiz. Já estou de banho lavado, de cabelo lavado, de banho tomado e cabelo lavado. E agora, gente, são 1h23, eu tenho o salão 4h30. Só que eu tenho algumas coisas pra fazer antes das 4h30, como eu tenho que gravar um vídeo, tenho que secar meu cabelo, me arrumar e ir pro salão lá na Nath pra me maquiar, ela vai fazer minha maquiagem. Então é isso, gente. O primeiro passo vai ser soltar esse cabelo, passar um protetor térmico, enfim. E aí pentear o cabelo e eu vou gravar um vídeo, né, porque eu tenho que gravar vídeo também hoje. Gente, vocês nunca sabem o caos que tá. Tipo assim, meu quarto tá todo desarrumado, porque eu ainda nem arrumei as minhas malas desde que eu cheguei do retiro. E assim, gente, foi muito bom o retiro, meu quarto tá uma bagunça. Mas é porque essa semana foi super corrida e tá sendo ainda super corrida. Então eu nem tive tempo de organizar meu quarto, mas se vocês quiserem, eu vou gravar até um vídeo desarrumando minha mala, gente. Enfim, vou passar um finalizador, eu vou passar esse de Jaborandi da Bilistratus. Esse aqui é um finalizador em creme, mas antes de secar o meu cabelo, eu vou passar o finalizador que também é... Esqueci isso antes de falar, que ele também é protetor térmico. Eu vou passar antes de secar o meu cabelo, mas como eu tenho que gravar, fazer um monte de coisa, gente, ainda vai demorar um pouco. Então eu só vou pentear mesmo o meu cabelo. Gente, pra vocês terem noção, até a minha escova de cabelo que eu comprei nova, sabe? Tá dentro da minha mala do retiro, então eu tô tendo que usar a que tá aqui em casa mesmo. Enfim, gente, penteei o meu cabelo. Vou passar agora um desodorante e um body splash, porque, tipo, eu só vou ficar em casa agora, né, nesse momento. Então eu normalmente passo sempre o body splash quando eu vou ficar em casa, porque eu vou dar uma gravada ainda. E vou passar, gente, também esse glossinho aqui, que veio lá da China, sabe? Acho que eu já falei dele pra vocês. E aí vou passar pra ver se ajuda a desinchar um pouco a minha boca, porque ela tá muito inchada. Enfim, gente, agora eu vou gravar um vídeo que eu tenho pra gravar rapidinho. E aí vou fazer a edição, enfim. E os próximos passos do Arrume-se Comigo, conforme eu vou fazendo, eu mostro pra vocês, tá bom? Beijinhos. Enfim, gente, tô dentro do horário planejado, agora é 1h53. Eu vou tentar terminar de editar o vídeo até 2h30, porque eu gosto de deixar tudo muito programado em questão de horário na minha vida, gente. Tudo tem horário pra fazer tudo. Então até 2h30 eu quero ter terminado essa edição pra poder secar meu cabelo, enfim. E é isso que eu vou fazer agora, amor. Já voltou. Gente, meu plano deu totalmente errado. São 3h30 eu terminei a edição do vídeo agora. Mas, tipo assim, começou a chover dentro do meu quarto, porque a chuva tava, tipo assim, muito forte. E aí começou a chover dentro do meu quarto. Olha isso aqui. Tá tudo, tudo molhado, tudo encharcado. Eu vou ter que secar tudo, gente. Tudo, 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 porque tá tudo muito molhado. Em cima da minha cama também eu tive que colocar um pano, porque molhou. Enfim, gente, tô tomando uma coca porque eu fiquei super nervosa. Mas eu vou secar meu cabelo agora, por umas 4h. Mas ele tá seco e eu consegui ir lá na Nath. Então é isso, gente. Vai dar tudo certo. Gente, terminei de secar meu cabelo. Agora eu tô em dúvida se, tipo, eu deixo ele liso ou se eu vou com ele enrolado. Eu ainda não sei, porque eu talvez não vou ter tempo de enrolar meu cabelo. Mas as pontas do meu cabelo lisas eu acho que tá muito feia. Eu não sei o que que eu faço. Bom, gente, ainda não decidi. Tô deixando vida me levar, vida leva eu. Vou expor meu dente e vou trocar de roupa pra eu não poder ir lá na Nath. Pra ela começar a fazer minha maquiagem. E aí, gente, tô muito cansada. Muito, muito, muito cansada. Gente, e meu look pra ir na Nath, que tá super, hiper, mega, ultra dentro da moda, tá? Vocês vão ver só. Ó, tô com esse bodyzinho, uma calça de moletom e meu croquis. Gente, super dentro da moda, véi. Pelo que eu fui no Retiro, todas as minhas calças de moletom estão sujas. Tô indo com as calças de moletom que ela tá super, super, hiper, mega apertada em mim. E eu não sei se eu tô gostando muito desse top. Eu tô sentindo ele mostrando muito minha barriga. Não sei se eu gosto muito, mas eu vou colocar o moletom. Então tá tudo bem. Bom, gente, já pedi, já pedi, já passei perfume, deodorante, essas coisas. Eu vou pedir meu Uber e eu tô indo lá na Nath, porque eu tô atrasada, é. Gente, já estou indo. Coloquei um moletomzão gigante. Mas é que eu não gosto muito de andar de Uber com roupa curta, eu não me sinto confortável. E é isso, gente, estou indo na Nath. Gente, tem linda Nath, dá um oizinho na Nath. Oi. E ela vai começar a fazer minha maquiagem pra colação. Parou de chover, gente, amém. Mas eu quero saber como é que vai ficar as fotos lá no colégio. Mas enfim, eu vou mostrando pra vocês. Que agora a Nath tá limpando minha pele. Aí a Nath tava terminando de me maquiar. E enquanto ela me maquia, gente, a gente fica papeando, literalmente, o tempo todo, conversando. E fiquem com o resultado. Gente, tô pronta. Olha o resultado dessa maquiagem. Que coisa mais linda que ficou. É, a Nath veio emprestar o babyliss dela. E eu vou fazer o babyliss aqui na casa dela mesmo. Porque eu tô com tempo, gente. Terminamos quase uma hora com antecedência. Então tenho tempo de... Me rolar meu cabelo. Casa, amores. Olha o resultado aqui com o cabelo. Que eu ainda não soltei. E agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu vou colocar. Vou colocar esse bracelete dourado. Porque meu colar é dourado. Eu vou colocar esse brinco aqui, ó. Que ele é dourado também. Ele é quadradinho assim. E eu vou mostrar pra vocês minha... Opa! Eu vou mostrar pra vocês minha roupa. Que daí eu já vou me trocar, colocar acessórios. Que é esse vestido preto aqui. Olhando assim, ele é bem basiquinho, sabe? Mas ele é aberto nas costas. Ele é bem bonito, gente. E aí a hora que eu colocar tudo eu mostro pra vocês. Olha só. Ignora o espelho sujo, né? Porque tá cheio de dedo ali. Mas, ó. Eu vou com esse vestido preto. Agora eu tô de crocs, né? Mas eu não vou de crocs. Eu tô levando um salto. Mas eu vou ir de crocs até a escola. Daí o acessório ficou assim. Eu troquei. Coloquei... Esse bracelete aqui. Eu tô com o meu colar. E esse brinco. E ficou assim, gente. Bela, toma ali. Gente, nem parece mesmo ser humano, né? O que é isso? Gente, olha só. Olha o meu olho super vermelho. E rímel pelo olho inteiro, gente. O que é isso? Nem parece a mesma menina, né? Do vídeo toda arrumada. Mas, enfim, gente. Vou contextualizar pra vocês o que aconteceu. Eu fui pra escola. E lá não deu tempo de gravar, gente. Porque foi uma correria com as fotos. Ainda não sei as fotos. Vou deixar um spoiler aqui. Que eu consegui um print de uma foto. Isso, gente. Tô muito ansiosa pra receber. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem, tá? Porque tá acabando o ano. Então vai ter vídeo de formatura aí, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha produção. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!